A Bíblia narrada pelo ancião, irmão Isaías de Francisco Morato, da comunidade cristã no Brasil, Êxodo capítulo 38, o altar do holocausto. E fez um altar de madeira de acássia para os holocaustos, com 1,35 m de altura e era quadrado com os 2,25 m de cada lado. Fez uma ponta de uma forma de chifre em cada um dos quadrados quatro cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu tudo de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios e os recipientes para recolher cinzas. Também as pás, as bacias de aspersão, também os garfos para carne e os braseiros. Fez também uma drelha, tudo de bronze, para o altar em forma de rede, abaixo de sua beirada. A meia altura do altar, fundiu quatro argolas de bronze para sustentar as varas nos quatro cantos daquela grelha de bronze. Fez também as varas de madeira de acássia e revestiu tudo de bronze. Colocou-as nas argolas, nos dois lados do altar, para que pudessem carregar. Aquele altar era pouco e feito de tábuas. Eis a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres. Que servia a entrada da tenda, a tenda do encontro. O pátio fez também um pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento. E as cortina externa de linho fino trançado. A medida era 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram tudo de prata. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento. e com 20 colunas, 20 bases todas de bronze. E os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura. Com 10 colunas de 10 bases, os ganchos e as ligaduras das colunas eram todas de prata. O lado oriental, que dá para a nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros. Em um dos lados, a entrada com 3 colunas e 3 bases. As cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, no outro lado da entrada daquele pátio. Também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançados. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. E o topo das colunas também eram revestido de prata. De modo que todas as colunas daquele pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul. Cor roxa, vermelha. A obra de bordador tinha 9 metros de comprimento e a semelhança da cortina do pátio tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Com 4 colunas e 4 bases, tudo de bronze, seu gancho e a ligadura eram de prata e o topo das colunas também eram revestidas de prata. Todas as estacas da tenda, do tabernáculo e do pátio que rodeavam eram tudo de bronze. Os materiais utilizados. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo. O tabernáculo da aliança, registrado por ordem de Moisés pelos levitas, sobre a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, o neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Auliabe, que era filho de Aizamak, da tribo de Dan. Todos estes eram da descendência de Jacó. Todos eles eram artesão e projetista, também bordador em linho fino e de fios de tecidos por azul roxo carmesim vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de uma tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a três toneladas. Três toneladas e meia, com base no peso padrão do santuário. Seis gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As três toneladas e meia de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. Sem base feita das três toneladas e meia. Trinta e cinco quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usadas para fazer os ganchos para aquelas colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de duas toneladas e meia. Ele utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze e a sua grelha de todos os seus utensílios. As bases do pátio ao redor é da sua entrada e todas estas estacas do tabernáculo do pátio em terredor. Estas são as medidas e os pesos e os materiais usados para fazer o tabernáculo. Se você está gostando, deixe nos comentários, compartilhe no vídeo e fique atento até o próximo capítulo do livro de Êxodo.